sorvete galera Fala galera, beleza? O que é que tu falando? É o Carlos Jogatras no mais um vídeozão em Instagram no canal E hoje rapaziada, vocês não sabem o que é que a lenda tem aqui meu parceiro Aqui tem as caixinhas tudo mais e tal Mas hoje rapaziada, a gente vai abrir o que? Olha isso daqui, eu tenho 8 caixas dessa aqui minha tropa E mano, tem a chance de vir 19.999 diamantes Então rapaziada, deixa o like Me segue no Instagram, você que gosta de me assistir aqui rapaziada Porque lá eu solto o código de equipe pra vocês Interajo bastante com vocês, hoje mesmo eu soltei um vídeo lá, beleza? Eu quero estar conversando bastante com vocês lá E eu vou abrir essas caixas aqui hoje, tropa E pra vocês verem rapaziada, hoje eu tô no emulador diferente MSI, beleza? E eu mudei de emulador ontem Eu dei uma esticada boa na tela rapaziada E eu tô jogando agora com a tela um pouquinho mais esticada E só bora rapaziada Quero abrir aqui ó, 19.000 diamantes Tô com 74 emblemas Primeiro deixa eu só ver se eu tenho outras caixas pra abrir rapaziada Como é que eu notei as coisas ainda, ó Aqui eu notei a cabeça nem o peitoral da mulher Então eu vou pegar logo e abrir essas 3 aqui Ó, veio o peitoral da mulher E esse negócio aqui que eu já devo ter, tá ligado? Ou não É, eu acho que eu devo ter Agora deixa eu voltar aqui nesse bicho aqui, tropa Porque eu não quero mexer lá não É, caixa da MP já tá upada Aqui eu faltei tudo Já tem já Isso da cartola Opa, não tem a... O palhaço skin versão feminina Bora abrir Eu vou abrir de 10 em 10, minha tropa Porque, né E vê a cabeça do palhaço Aí ele é feio, né Opa Calma aí, hein Peguei a calça E um fundo ali Vou abrir mais duas aqui Não foi Aí é pizza, né Minha tropa E rapaziada Tô pensando em abrir uma live hoje com vocês Lá no meu canal secundário Ele tá aí na descrição E o meu Discord também, rapaziada Jogar umas partilhinhas E conversar com vocês Deixa eu ver aqui Opa Aqui eu não tenho, né Vamos abrir essas 3 aqui também, né Minha tropa Essas 3 aqui Pacote do Luqueta já tem Opa Porque eu não tenho essa W 7 dias 7 dias é difícil, né Tropa É complicado Então rapaziada Na minha conta também, tropa Tem uns pacote aqui Eu quero ver se a gente vai conseguir fazer a burra, rapaziada Pra conseguir pegar esses 20 mil dimas, né Se eu conseguir Eu vou tá fazendo na live de hoje Eu vou tá Sorteando skin pra vocês É isso mesmo É isso mesmo, minha tropinha É, deixa eu ver aqui Outro Acho que é só isso que eu tenho, né Deixa eu ver aqui Parece que tem um Dima Royale Eu não tenho Eu tenho 60 tiques Comenta se você acha que eu vou pegar ou não Mas comenta antes Não pula o vídeo não Vai 1, 2, 3 Pode comentar sim ou não, rapaziada Acho que não vai vir não, hein Mais um de 10 Bora Vamos ver se agora vai vir Não sei E não Caraca, tropa Não quer vir de jeito nenhum, hein Dessa skin da Yukisaki Caraca, mano Girou, clicou, não foi Caraca, e não Já tem essa MP6 Senhor Royale também Bora, rapaziada Mais 10 Mano Mano Eu tô com 23 Bagulhinho Tropa Meu Deus, cara Deixa eu ver se dá pra trocar Ah, dá pra trocar pelo de dinossário Se brincar, rapaziada Se eu conseguir aqueles diamantes lá Eu até pego, viu Quer saber quantas pedras de evolução eu tenho, né Aqui eu tenho 3 pedras de evolução Dá pra pegar só esse daqui, né Vamos ver, vamos ver o que a gente vai conseguir Mano, bora de mais uma de 10 Pô, eu não entendo como é que não veio, cara Mais uma de 10 Caraca, já vai pra 50 tickets já, tá Cliquei Caraca, mano Já foi 50 tickets aqui, ó Coleteu de 50 Agora vai de 1 em 1 Mano, tá difícil de vir essa skin, hein Caraca, tropa Quase 70 Mano, quase 60 tickets não veio, cara 59 tickets E rapaziada Antes de abrir essas caixas Eu fiz aquele negócio pra pegar o banner angelical, tropa Então Não que eu esteja de mal da Magalina E nada do tipo, tropa Mas eu vou botar uma homenagem aqui pro banner Não que o banner seja mais importante do que a dona Magalina Mas, rapaziada Vou colocar aqui, ó Carlos Mano, eu tô atrás desse banner angelical, tropa Desde que eu tenho Cento e poucos mil inscritos, rapaziada Já faz mais de um ano Né E o banner nunca veio Eu acho que agora ele vai vir, né, tropa Já assim Hoje era o último dia pra poder se inscrever lá e tal Carlos 2M Será que eu põe? Deixa eu ver Acho que eu vou pôr, hein 2M M de Magalina E M de 2 milhão Fechou Ó Já tá no bravo Ô, mano Eu queria de mal Bannerzinho angelical, tropa Bannerzinho angelical É muito da hora, cara Tem o código pra vocês e tal Quem me acompanha sabe que eu ainda não tenho, tá ligado? Mas eu acho que dessa vez vai vir, beleza, rapaziada? Dessa vez Confia Ainda tem um trocanique aqui ainda Pra quando eu quiser gastar O cubo Vamos abrir essas caixas aqui, rapaziada Ó Não sei se eu deixo mais importante pro final Deixa eu deixar ela Deixa eu deixar ela Ela pro final O resto aqui tudo parece que eu já tenho Trocas Eu deixo caixas repetidas mais pra colecionar mesmo Bora, tropinha 20.000 diamantes Agora Vou abrir de uma por uma, minha tropa Token cinturão de nocaute lendário Caraca Já foi uma caixa, meu parceiro Deixa eu ver aqui Esse token aqui troca onde? Cadê? Onde que troca esse token, mano? Será que já acabou o evento? Não sei Sei que eu vou abrir mais uma Bora, minha tropa Dois, cara É, rapaziadinha Meio complicado isso daqui, hein, mano Que azar esse Vou ficar clicando aqui, ó Nossa senhora, mano Vou ter que fazer um mínimo bug aqui, tropa Vamos aí Sai pra lá Token cinturão de Nocaute Mano, por favor Por favor, cara Deixa eu ver Eu vou abrir uma caixa de cá Outra de cá Outra de cá Não, errei Errei Calma Vou abrir uma caixa de cá Agora, ó Tá vendo que Ah, já era Vou abrir uma caixa de cá Outra de cá E outra de cá Pra poder selar O bicho, tá ligado? Agora vai vir Com a certeza já Ai, minha tropa 20 mil diamante, mano 20 mil diamante Deve dar quantos em reais, tropa? Deve dar 20 mil 205 mil 410 mil É 800 reais Quase, hein, tropa Que isso Agora vai pra mais uma Caraca, não veio Mais uma Caraca Tropinha Eu vou falar pra vocês, mano Vou botar uma roupa especial Pra chegada do banner Poxa vida Eu só queria Eu sei que é difícil E tal Ganhar 20 mil diamante Mas Imagina o pai Batendo de 20 mil diamante Na conta Tem Tropa do céu Só tem mais duas Caixa do nocaute preto Eu vou trocar o gelo aqui também, mano Que senão eu esqueço Nada Gelo Então gelou Esse aqui vai Com esse Do raiado Do raiado E só bora aqui, minha tropa Caixa de item Vai É isso que eu chamo de sorte Rapaziada Esse foi o vídeo, mano Espero que vocês tenham gostado Eu quero que vocês deixem o like Comentam as ideias de vídeo aí Beleza, tropa Não tivemos muita sorte aqui hoje Mas, né Vou tá completando esse passe aqui Vou pegar esse skin, né E Se eu conseguir virar influenciador Vou voltar aqui com vocês Beleza, rapaziada Tamo junto, seus mitos Se eu conseguir virar influenciador Vai ser só a lenda Amassante Tamo junto